Desde o Domingo de Ramos, Domingo de Páscoa, os cristãos são chamados a reviver e refletir os últimos passos de Jesus Cristo antes da morte e a ressurreição. E dando continuidade à programação da Semana Santa, um dos principais momentos é a Missa dos Santos Olhos. Esse é um momento de reflexão importante para a comunidade católica. Vamos conferir. Seminaristas, diáconos e padres renovaram as promessas sacerdotais. A Missa é celebrada pelo Bispo de Ocesano, Dom Dulcênio Fontes de Matos, com a Catedral de Nossa Senhora da Conceição repleta de fiéis. Olha, nesta quinta-feira santa, nós temos duas grandes celebrações. Aqui em nossa catedral, que é só na catedral, essa Missa das 8h30 da manhã, que é a Missa Crismal. Então, é uma Missa muito importante, porque nela há a renovação das promessas sacerdotais. É o dia da instituição do sacerdócio. E a tarde, a famosa, conhecida Missa do Lava Pés, a instituição da Sagrada Eucaristia. Então, vocês pensem, o sacerdócio, aquele que celebra, aquele que realmente traz Jesus através da Eucaristia. São duas instituições, o sacerdócio e a Eucaristia. Sem o sacerdócio, não haveria a Eucaristia. Monsenhor Apolinário, aos 90 anos de idade, sendo 61 deles dedicados à igreja, participou da celebração e relembrou o sentido da vida sacerdotal. Sou muito feliz de ser padre. O padre é alguém que vive para o outro. A gente não se perdoa a si próprio, como perdoamos em nome de Jesus, quando atendemos as confissões. O padre é alguém que, essencialmente, vive para o outro. Ele se entrega totalmente a Deus para essa missão. A Missa dos Santos Olhos foi marcada pela bênção dos olhos do Crisma, que significa a plenitude do Espírito Santo, dos catecúmenos, a libertação contra o mal e também dos enfermos, que simboliza a força divina para fortalecimento da dor. A celebração, que também é chamada de Missa da Unidade, manifesta a comunhão do sacerdócio de Jesus, que é fortalecida através da oração. A grande importância é que o fiel está ali, justamente, dando aquela força, rezando pelo seu sacerdote. Porque é muito importante para nós sentirmos a presença do povo e sabermos que o povo reza por nós. Porque a nossa missão é uma missão, digamos, diferente, que exige muito de nós, muitas renúncias. E se nós não contarmos com as orações dos fiéis, então, como eu sempre digo, a oração é o verdadeiro satélite que nos leva a Deus, ficaria mais difícil. E muitos fiéis participaram da celebração pedindo a intercessão pela vocação dos padres. Para mim, isso é muito tocante participar desse momento, onde todos os padres renovam os seus votos clericais e as suas promessas. O bispo de Ocesano convidou os fiéis a participarem das celebrações até o próximo domingo, marcando o Tríduo Pascal. Eu faço aqui um convite para todos os fiéis católicos, dizendo-lhes que o Tríduo Pascal não é um período de descanso, de lazer, de passeio, mas é um período em que todos devem estar presente nas celebrações, porque celebramos justamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.